Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal Pesquisa de Preços Casas Bahia E se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades Temos vídeos diários, tour por lojas diferentes para a comparação de preços Se gostar do vídeo, deixa seu like Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal Sejam sempre bem-vindos Eu encontrei cozinha em MDF, Nasher e Imperatriz Com duas portas, quatro gavetas, cinco prateleiras Freijó Grafite, R$ 1.471,55 ou em 10, de R$ 147,16 Batedeira Filco Paris, com quatro velocidades R$ 139,90 em duas, de R$ 69,95 Mesa lateral retrô, por R$ 219,90 ou em três, de R$ 73,30 Mesa de jantar, com quatro cadeiras Torradeira Britânia, as sete opções de tostagem, R$ 159,90 ou em duas, de R$ 79,95 Lembrando que aqui no canal, também compartilhe o tour na Casas Bahia e em outras lojas para comparação de preços Buffet aparador retrô com espelho Deluxe Com duas portas, R$ 351,74 ou em cinco, de R$ 70,35 Gostou do vídeo? Inscreva-se para acompanhar as novidades e já deixa seu like Puff decorativo com pés palito Esse é suede vermelho, tem outras cores, R$ 125,00 ou em duas, de R$ 62,50 Pessoal, sofá cairo, retrato reclinável Esse é tecido suede azul, mas tem outras cores R$ 1.589,90 ou em dez, de R$ 158,99 E deixa aqui nos comentários se na sua cidade tem Casas Bahia ou se você compra pela Casas Bahia online Gente, cama box casal, conjugado, grenado, uma flex, R$ 568,00 ou em 12, de R$ 47,33 Gente, guarda-roupa casal com espelho, três portas de Correia Luna R$ 1.052,53 ou em 12, de R$ 87,71 E eu vou mostrar como ele é por dentro E olha isso, gente, tem gavetas internas, cabideiros e prateleiras Conjunto de panelas, dez peças, Tramontina Turin Com revestimento antiaderente Starflow T1 Tampas de vidro, cabos de baquelite, R$ 229,90 Um em set, de R$ 32,84 Comoda Santos Andirá Havana Master Com quatro gavetas, R$ 438,96 Ou em 12, de R$ 36,58 Aspirador de água e pó VAP de 1.400 watts Está com desconto hoje, saindo por R$ 299,90 Ou parcelado em 5, de R$ 59,98 Gostou do vídeo? Inscreva-se Compartilhe com alguém que está pesquisando preços Assim economizamos Poltrona e Puff Decor R$ 499,18, de R$ 62,38 Esse é no suede turquesa Fique ligadinho que eu vou compartilhar mais cores Mesa de jantar com seis cadeiras Madesa Mares, essa é rústico com pérola R$ 919,99 Ou em 10, de R$ 92,00 Mope giratório 3 em 1, com balde Cabo telescópico, três tipos de refis De R$ 119,90 por R$ 99,90 Ou em duas de R$ 49,95 Balcão três portas R$ 459,90 Então em 7, de R$ 65,70 Pessoal, Puff Baú R$ 69,00 Ou em duas de R$ 34,50 Gostou do vídeo? Clique aí no gostei Assim eu vou entender que vocês estão gostando E compartilhe o mais Ferro a vapor Electrolux Com spray R$ 139,90 Então em 3, de R$ 46,63 Gente, cama box conjugada Cama uma flex verona Com molas ensacadas R$ 996,55 Ou em 10, de R$ 99,66 Bufê com mudura e espelho Miriam Viero R$ 421,25 Ou em 7, de R$ 60,18 No site da Casas Bahia Tem bancada para estudos Ela é suspensa com nichos Por R$ 215,00 Ou em 3, de R$ 71,67 Gente, fritadeira sem olhaer fry Mundial 4 litros De R$ 534,90 Com desconto Saindo por R$ 499,90 Ou em 6, de R$ 83,32 Bancada gourmet Com 3 prateleiras R$ 332,99 Ou em 5, de R$ 66,60 Aspirador de pó vertical Filco De R$ 1.300,00 R$ 199,99 Ou em 4, de R$ 50,00 Cozinha Itatiaia Royale Com 8 portas 5 gavetas R$ 854,05 Ou em 10, de R$ 85,40 Gente, é uma cozinha Aqui vem paneleiro Balcão E olha isso Tem até nicho Para forno elétrico Ou micro-ondas Conjunto sala de jantar Mesa com tampo em MDF 4 cadeiras R$ 899,90 Ou em 10, de R$ 89,99 Pesquisando alguma mesa Ou outro produto E não encontrou no vídeo Comenta aqui nos comentários Ah sim, ou pesquisa E compartilha no próximo Aspirador de pó britânia De 1.200 watts R$ 219,90 Ou em 4, de R$ 54,98 Refrigerador braço-tempo Frost free 400 litros R$ 3.148,00 Ou em 12, de R$ 262,33 Cafeter Electrolux Prepara até 30 cafezinhos R$ 245,90 Ou em 4, de R$ 61,48 Kit cadense amarelo Vem um liquidificador Batedeira e cafeteira Com duas canequinhas R$ 424,70 Ou em 6, de R$ 53,32 Refrigerador braço-tempo Frost free Com gavetão de legumes 375 litros R$ 3.699,00 Hoje está com desconto Saindo por R$ 2.848 Ou em 11, de R$ 258,91 Lembrando que eu compartilho também Eletros de supermercados E outras lojas Para comparação de preços Cama box de casal Portobel Mais colchão de casal Portobel Diplomata light Com pilau top E molas em sacadas R$ 1.329,05 Ou em 10, de R$ 132,90 Aparelho de jantar Chá e sobremesa De 20 peças Oxford Daila e Luisa Em cerâmica R$ 209,90 Em 7, de R$ 29,99 Vem pratos rasos Fundos De sobremesa Xícaras e pires Sandwicher e grill Britânia R$ 149,90 Ou em 3, de R$ 49,97 Gosta do vídeo? Escreva-se para não perder a próxima pesquisa E clique aí no gostei Cozinha compacta Amadeza com balcão 5 portas 3 gavetas R$ 1.299,99 Ou em 10, de R$ 130,00 Caféter Expresso Ar Doce e Gosto Gênio Multi Bebidas R$ 519,99 Ou em 6, de R$ 86,66 É uma das sugestões deixadas nos comentários Agradeço a todos que participam Aos nossos inscritos Que sempre deixam dicas E vou continuar pesquisando Achando mais barato Compartilho Bancada balcão gourmet multiuso R$ 296,91 Ou em 5, de R$ 65,98 Aqui também eu encontrei Guarda-roupa casal com espelho 3 portas Flórida R$ 1.089 Ou em 10, de R$ 108,90 Gente, ele tem gavetas internas Prateleiras e cabideiros Panela de pressão clock Original de 4,5 litros Por R$ 89,90 Ou em 5, de R$ 17,98 Sandwich Heramonde O Master Grill R$ 109,90 Ou em 3, de R$ 36,63 E é isso, meus amores Que pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, inscreva-se no canal Pra acompanhar as novidades Temos vídeos diários De pesquisa de preços Online Que são do site das lojas E também compartilhamos por aqui Turna Casas Bahia E em outras lojas Pra comparação de preços Se gostou do conteúdo Deixa aí seu like Eu agradeço a todos Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa E até a próxima pesquisa